Oi, hoje eu tô aqui pra falar sobre o que eu achei dos produtos da The Ordinary. Vamos lá? Eu confesso que eu já citei esses produtos aqui num vídeo que entra ao ar logo em breve, provavelmente na próxima semana. Mas eu quis dedicar um outro vídeo exclusivamente a esses produtinhos, a essa marca em específico, porque eu tô vendo ainda mais gente falando sobre ela, comentando sobre os produtos, gostando muito, enfim. E várias pessoas têm me perguntado também o que eu tenho achado, ou se eu já tinha testado e tal. Então eu resolvi trazer esse assunto aí pra um vídeo exclusivamente sobre a marca e sobre os produtinhos que eu tô usando. Bom, se você nunca ouviu falar, eu confesso que até bem pouco tempo atrás eu também nunca tinha ouvido falar sobre essa marca, mas aí comecei a ver várias blogueiras influenciadoras, enfim, comecei a ver em vários lugares na internet, achei a proposta legal e resolvi procurar. Essa marca, então, a The Ordinary, ela faz parte de um grupo canadense que tem várias e várias marcas, acho que são 8 ou 9, marcas de produtos de skincare, de cuidados com o rosto, tem maquiagem também, enfim, várias gamas diferentes aí de produtos. E essa daqui especificamente, a The Ordinary, é uma marca que é focada em fórmulas que sejam boas, né, pra pele e tal, e que tenham preços bons. Nenhuma das fórmulas do grupo inteiro, na verdade, tem parabenos, sulfatos, óleos minerais e eles também não são testados em animais e eles também não compram de empresas que testam em animais, né, não compram os fornecedores que testam em animais. Então, isso também achei bem legal e como eu falei, são vários e vários produtos pra pele, mas eu, infelizmente, só tenho esses dois aqui, então é sobre esse que eu vou falar um pouquinho. O primeiro é esse aqui que é o Argeline, Argeline, eu não tenho certeza de como é que fala esse nome, Solution, que é este daqui, ele é um produto pra você aplicar tanto aqui assim, abaixo dos olhos, quanto na testa e ele promete atenuar linhas finas. Então, ele é um produto bem líquido, olha só, ele parece uma água mesmo, ele tem, tipo, consistência exatamente igual à água, ou seja, ele é realmente bem fácil de espalhar, então eu coloco um pouquinho ou aqui, ou aplico direto e espalho, e aí depois dele, né, depois que secou, tipo, leva um minutinho e tal, você pode ou aplicar o seu creme hidratante ou antidade de costume por cima ou não, aí você que sabe. Eu tenho usado ele já, ó, ele já tá quase, quase na metade, já tenho usado ele nas últimas semanas pra testar e tal, ver o que eu achei, e eu gostei dele sim. Quem já passou aí dos 30 sabe que as linhas finas começam a aparecer e um dos primeiros lugares que isso acontece é, né, abaixo dos olhos, aqui assim, então eu tenho tomado muito cuidado com essa região e foi justamente por isso que eu comprei esse produtinho aqui. Então eu tenho usado o de manhã e a noite, né, com a pele limpa, seca e tal, e eu acho, tenho a impressão que nessas semanas aí que eu tô usando, a pele fica mais hidratada, fica mais bonita, assim, não é um milagre, óbvio, porque isso infelizmente ainda não foi inventado, mas é claro, quando você cuida mais, quando você hidrata mais essa região, a tendência é que as linhas finas diminuam, né, um pouquinho as que você tem, claro, né, a pele tá mais hidratada e não tá ressecada, e previna também o aparecimento de outras linhas finas. Então eu acho que ele realmente hidrata bem essa região e tal, a deixar a pele macia. Eu sinto até que quando eu uso ele, eu acordo, eu não tenho, assim, olheiras muito, muito pronunciadas, tá? Mas eu sinto que ele ajuda, né, a deixar essa área aqui com mais, é, cara de saudável e tal, menos escurecida. Tenho gostado bastante desse produto aqui e continuarei usando. E o outro que eu tenho é essa daqui, que é essa base. Eles têm duas bases, se não me engano, no portfólio deles. Essa daqui que é a Covered Foundation, que dá cobertura pra pele, e uma outra que, se não me engano, o nome é Serum, que promete uma cobertura mais levinha. Enfim, escolhi essa daqui pra testar e essa daqui, ela promete alta cobertura. Eu vou dizer que eu acho que ela dá uma cobertura média. Essa que eu tô usando, ó, eu acho que ela deixa um aspecto bem bonito na pele. Eu me dei super bem com ela, ela tem uma textura que, assim, ela é cremosa, mas é mais fluida, digamos assim, é super, super fácil de espalhar. Eu acho que ela deixa a pele homogênea, deixa bem bonita e luminosa, que é o que eu gosto, ó. Ela não fica super brilhante, aqui eu apliquei mais iluminador, tá? Mas eu acho que ela fica, assim, luminosa na medida. Não fica brilhante e também não fica mate, seco, seco, seco. Eu não gosto muito desse tipo de base que fique muito seco, muito mate, porque eu tenho, justamente, a pele um pouquinho mais seca e esse tipo de base ressalta muito linhas aqui, assim, nos olhos e tal. Então eu achei que ela só não fez isso, então esse é um ponto super positivo, né? Especialmente pro meu gosto pra bases. Eu acho que ela tem uma cobertura ok, tenho gostado bastante dela, acho que ela dura super na pele. Até o momento eu não tenho absolutamente nada, nada pra reclamar dela, tô gostando bastante. Outra coisa muito interessante sobre ela é que ela tem aquela paleta de cores que eu gosto muito, que divide as bases em neutras, amareladas ou rosadas. Por quê? Porque eu tenho a pele rosada, bem, bem rosada. E às vezes é bem difícil de encontrar uma base que fique boa, porque eu acho que a maioria das pessoas, acho que do Brasil e talvez do mundo, também tem a pele um pouco mais amarelada. Então a grande maioria das marcas faz bases realmente que são mais amareladas. Algumas, é claro, algumas marcas têm aí seus subtons e tal, como é o caso dessa daqui. A minha cor é 1.2 com pink undertones, ou seja, é uma base pra pele clara que tenha, né, o subtom rosado. Pra mim ela deu muito certo. E agora uma coisa importante. Onde comprar esses produtos que as pessoas estão falando muito e tal, eles já ganharam vários prêmios de revistas gringas, muita gente falando e tal. Onde tem? Não tem no Brasil, infelizmente. Dá pra encontrar no Canadá, claro, é uma marca canadense, dá pra encontrar nos Estados Unidos, alguns lugares da Europa, eu sei que Londres tem. Pelo que eu vi, também tem em alguns lugares da Ásia, tipo Coreia do Sul, mas aqui no Brasil não tem. Eu comprei online no Beauty Bay, que é um site que é super confiável e tal, mas é uma compra internacional. Ou seja, pode demorar pra chegar. Os meus mesmo eu comprei ano passado, eu acho que deve ter levado talvez uns dois meses ou mais pra chegar. Então assim, você tem que comprar e meio que dar uma esquecida. E aí quando chegou você finge que é um presente. Mas da última vez que eu entrei lá no site da Beauty Bay porque eu queria comprar outros produtinhos, não tinha muitos. Então você tem que ficar de olho pra ver quando eles repõem o estoque aí pra fazer as suas comprinhas, se você tiver interesse em testar, é claro. Em cada um deles eu paguei cerca de R$24. Então são produtos que valem super a pena porque são muito baratos. Então mesmo que você tenha que esperar aí dois meses, eu acho que pra mim vale a pena porque o preço é justo e a qualidade é muito boa. Então é isso, me contem se mais alguém aí já testou algum dos produtos da The Ordinary. O que você achou, se acha que vale a pena, porque eu tô ensaiando aí uma segunda compra, tô só esperando o estoque da Beauty Bay voltar. Como sempre, eu sempre deixo os links aqui embaixo no box de informações se alguém se interessar e tal. E é isso, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Um beijo e até a próxima.